Jornal da Manhã. Vinte e oito, vinte e nove, trinta de novembro. Deu boi em Fortaleza, Ceará. Promoção cantor misterioso. Escreva hoje pra Rede Som Zunzati e responda, quem é o cantor desta música? Tem Rede Som Zunzati. Pois aí, o Brasil inteiro. Obrigado de por favor. Rede Som Zunzati. Anote o endereço, Avenida Herói do Acre, quinhentos e oitenta Fortaleza, Ceará. CEP, sessenta sete quatro três, traço sete meia zero. Você vai ganhar quatro passagens aéreas. Hospedagem hotel cinco estrelas. Ingressos para os três dias da vaquejada. Apoio, Jet Clube e Mel Tour. São Paulo de avião a preço de ônibus. Rede Som Zunzati. TAP, WA-WA. 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 TAP, WA-WA.